O Benfica regressou ontem às vitórias, conseguindo o primeiro triunfo do ano 2023 e há aqui muitas novidades a surgir nas últimas horas. Descobre quais neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Pernas da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Internada. Foi o regresso às vitórias no primeiro jogo de 2023. O Benfica bateu o Portimonense por 1-0 com um gol solitário de João Maio de Gran Pelaidade logo aos 8 minutos. Depois da derrota em Braga, o Benfica entrou forte no jogo e ao longo da partida teve inúmeras oportunidades. Falhou uma segunda Gran Pelaidade, rematou duas vezes ao ferro e houve inúmeras grandes oportunidades ao longo de todo o jogo na luz. Mas a finalização acabou por não estar ao nível exigido. Foram 24 remates do Benfica, 12 deles enquadrados, mas com pouco acerto, sendo que Nakamura, guarda reis do Portimonense, também esteve bastante inspirado. Com esta vitória, o Benfica soma 40 pontos e lidera o Campeonato Português com mais 6 que o Braga e 8 que o Porto, apesar dos Dragões terem menos um jogo. Neste primeiro jogo de 2023 marcou também a estreia da nova eliminação do Estádio da Luz, com destaque para os novos painéis LED nas varandas que dividem os anéis do estádio e também para os dois ecrãs gigantes presentes nas bancadas. Após o final do jogo, Roger Schmidt voltou a falar sobre a situação de Enzo Fernandes, que ficou de fora das opções do treinador neste jogo com o Portimonense, no culminar de uma semana bastante complicada para o jogador, que esteve a forçar a saída neste mercado de transferências. Agora temos a ficha limpa. Tal como disse ontem, é claro que aquilo que ele fez não foi correto, por isso não estava na equipa hoje, mas fico contente por dizer que a partir de amanhã vou vê-lo no treino. É nosso jogador, contamos com ele e precisamos dele para sermos campeões. Feliz por tê-lo como nosso jogador e agora podemos focar-nos novamente no futebol e enalteceu o técnico do Benfica. Recordo-se que Enzo Fernandes foi-lhe no início da semana dois treinos, tendo estado a forçar a saída do Benfica e na passagem de ano viajou para a Argentina sem autorização das águias. O médio de 21 anos não fez então parte das opções de Roger Schmidt para o jogo do Portimonense, mas esteve na luz a assistir à partida. O jogador publicou mesmo um vídeo nas histórias do Instagram. O Benfica está irredutível e não aceita menos do que os 120 milhões de euros da cláusula de Enzo Fernandes. O médio argentino está a ser muito sejado pelo Chelsea, mas os londrinhos não querem pagar o valor da cláusula de decisão do campeão do mundo pela Argentina. E nesse sentido, se o Chelsea pagar a cláusula de decisão, o Benfica não vende Enzo Fernandes, que pode ficar na luz até o final da temporada. Quem está perto de chegar à luz é Andrés Helderupo, jogador do Nodersland. O norueguês deve chegar ao Benfica a troco de 15 milhões de euros, sendo que 5 milhões são referentes a objetivos, sendo que o Nodersland ainda pode ficar com alguma porcentagem do passo do jogador. O extremo de 18 anos estava na mira de vários emblemas, mas o Benfica deve mesmo arrecadar este reforço para as alas. O jovem jogador é aquilo que Roger Schmidt procura, sendo um jogador versátil, que alinha tanto a meio ofensivo como a extremo esquerdo. É um jogador com um potencial enorme, muito forte num para um, com várias valências técnicas e táticas, e nesta temporada o jogador conta com 17 jogos e 10 gols nesta temporada pelo Nodersland. Acredito que a sua irreverência pode ser realmente aquilo que o Benfica está a precisar para o seu ataque e pode ser aqui uma arma muito importante para a segunda fase da época, se André Schalderup mostrar toda a capacidade que possui. Entretanto, o Nodersland voltou ontem aos trabalhos e diretor desportivo do clube dinamarquês. Vai tentando colocar alguma pressão sobre o Benfica para a contratação de Schalderup. Ele esteve nos estranhos, mas não vou comentar nada sobre ele. Houve muita agitação no período natalício, mas não estamos no mercado para vender jogadores, declarou Jan Larsen, segundo declarações publicadas ao Portal Bold. Apesar destas declarações, peço que o negócio seja fechado nos próximos dias e isto não passe uma pressão extra para o Benfica fechar este negócio nas próximas horas. Com o contrato a terminar a 30 de junho deste ano, Grimald pode já assinar a custo zero por outro clube. O Benfica procura a renovação, mas isso parece ser cada vez mais difícil. Segundo revela a Sky Sports, Juventus, Manchester United, Milan, Valencia e Vila Real são os clubes que mostram interesse na contratação do lateral espanhol. Fala-se até da possibilidade de chegar a uma oferta durante este mês para tentar antecipar a contratação do futebolista espanhol, algo que neste momento parece pouco provável de acontecer. Grimald chegou ao Benfica em janeiro de 2016, proveniente do Barcelona B, e até agora leva 278 jogos disputados, 40 assistências e 22 golos marcados pelos encarnados. A continuidade do espanhol é cada vez menos provável de acontecer, o que vai obrigar o Benfica a ter que ir ao mercado por um lateral esquerdo de um próximo mercado de transferências. Por outro lado, quem deve estar próximo de uma renovação de contato é Vila Codimos, um internacional grego e elogiou o treinador Roger Schmidt, sublinhando com o atual técnico dos encarnados, está atento a todos e que foi de falso relacionamento desde cedo no clube. É um grande homem, rapidamente tive a sensação que nos conhecíamos há muito tempo e existe uma grande relação entre nós, o jogador Ziel, referiu a entrevista ao portal alemão TZ, o guardião grego de 28 anos, nascido em Estugarda, na Alemanha, tem contato com o Benfica até 2024 e revelou que pode continuar mais tempo na luz. Estamos a conversar sim, acabar no Benfica, sim, sinto-me bem no clube, no entanto, esse momento da minha carreira ainda está muito longe, o futebol é uma coisa diária, muitas vezes não se sabe o que é que amanhã a gente vai trazer e enalte-se o guardião internacional helénico. O Vila Codimos chegou à luz no verão de 2018, leva 197 jogos de águia ao peito, além de Vila Codimos, o Benfica também está a trabalhar na renovação do contrato com o Rafa Silva. Este é um negócio fechado, o Benfica oficializou a saída de Diogo Gonçalves para o Copenhaga, as águias acabaram por não revelar os valores da transferência, mas o extremo deve render 2 milhões de euros no imediato e mais 2 milhões para objetivos, mantendo o Benfica 20% ao passo do atleta. Tive anos muito bons no Benfica, mas chegou a hora do novo desafio, ao longo dos anos o Copenhaga tem conquistado o estatuto de um clube respeitado na Europa, eles apresentaram-me os planos e fiquei com a impressão de que é um clube forte, ambicioso, que quer ganhar títulos e jogar com os melhores. Inalteceu Diogo Gonçalves na altura da apresentação. O extremo de 25 anos fecha esta época no Benfica com 20 presenças, apenas 3 como titular e 1 gol marcado. O atleta de 25 anos vai assinar até 2027 com o Copenhaga e deixou o Benfica onde fez a formação e no qual realizou 98 jogos pela equipa principal em todas as competições e apontou 3 golos e fez 8 assistências. O ciclo Diogo Gonçalves no Benfica estava fechado, apesar de ter entrado em vários jogos, teve sempre poucos minutos e não estava a conseguir aproveitar as oportunidades que Roger Schmidt lhe foi dando. Sempre fiquei com a sensação que Diogo Gonçalves daria um lateral direito interessante, mas para este tema é algo curto para o Benfica. A sua saída acaba por fazer sentido e compreende-se perfeitamente. O jogador quer jogar mais e sentir-se importante e o Benfica precisa procurar um jogador que consiga ser mais produtivo no ataque, sendo que André Schalderup deve ser o escolhido para reforçar essa posição. Apesar de Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves já terem abandonado o Benfica neste mercado de inverno, há mais saídas a serem trabalhadas pela estrutura benfiquista. André Almeida e Gil Dias são dois jogadores que o Benfica ainda procura colocação. Paulo Bernardo também deve deixar as águas por empréstimo. Já Elton Leite também tem muito mercado, principalmente no Brasil. O Bahia é bastante interessado, mas o guarda-redes pretende permanecer na Europa. O guardião brasileiro de 32 anos quer jogar com mais frequência, mas também mantém o desejo de ficar no Velho Continente. O Benfica só aceita uma saída em definitivo com uma contrapartida financeira. Outro negócio fechado é o João Ferreira. O Benfica oficializou a transferência a título definitivo deste lateral de 21 anos que estava emprestado ao Rio Ave. O negócio terá permitido um encaixe imediato de 2.5 milhões de euros ao Benfica com a possibilidade de chegar aos 3 milhões mediante objetivos. O lateral direito de 21 anos esteve ligado ao Benfica desde 2014 e 2015. João Ferreira estreou-se pela equipa principal do Benfica em novembro de 2020 num duel frente ao Paredes na Taça de Portugal tendo totalizado um total de 5 jogos pela equipa principal das Águias. Na última temporada esteve cedido ao Vitória onde apontou 3 assistências em 16 jogos. Esta época já levava 12 partidas realizadas pelo Rio Ave onde conseguiu uma assistência. O jogador vai ter então a sua primeira experiência no estrangeiro e esta é uma saída que acaba por fazer sentido. É um jogador que não contava para o futuro do Benfica e que permite um encaixe financeiro e liberta uma vaga de empréstimo que pode ser preenchida por um jogador com maior potencial. Outro caso a resolver é o German Conte e o defesa argentino está na lista dos espanhóis do Valadolid que estuda a contratação preparando a saída do Marroquín. Já o Adal Amig o argentino de 28 anos esteve cedido pelas águias ao América do Brasil até ao final do ano sendo que o clube brasileiro pretendia mantê-lo mas não teve sucesso nas negociações primeiro teve que lidar com as inteligências do Clube da Luz que pretende apenas a venda em definitivo e depois com o Conte que pediu um ordenado demasiado alto. O contrato do defesa central com o Benfica termina em 2024 e as águias procuram uma venda em definitivo. O defesa argentino também tem mercado na América do Sul com vários conjuntos brasileiros e argentinos interessados em garantir este jogador e Oni Gonzalez também regressa de empréstimo também é um dos casos prioritários para resolver neste mercado de transferências. Há também um reforço que pode chegar para a formação do Benfica Joshua Einder estará no radar das águias para poder vir a ser reforço quando atingir a maioridade. O central de apenas 17 anos que atua no Louisville City estará em Lisboa para visitar as instalações do Benfica com vista a acertar uma ligação futura com as águias. O defesa conta com 21 encontros disputados esta temporada pelo conjunto norte-americano e este vínculo a ser acordado só poderá ser assinado a partir de maio quando o capitão da seleção de sub-19 dos Estados Unidos completar 18 anos é o que também é desejado pelo Philadelphia Union que alinha na MLS. Mas ao que tudo indica o jogador deve mesmo reforçar o Benfica na próxima temporada. Amigo, se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste e estás a gostar do conteúdo por favor não te esqueças de subscrever o 5 Minutos da Benfica e deixares um gosto é muito importante contar com o teu apoio e deixa também na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que temos vindo a falar. Achas que Enzo Fernanda já merece ser convocado no jogo contra o Varzim e qual é que pensas que vão ser os esforços neste mercado de transferências? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Novo particular no Seixal a equipa B do Benfica realizou no Benfica Campos um jogo de treino com a seleção angolana de futebol. No Benfica Campos a seleção de Angola venceu por 0-1 com um golo de Julinho aos 44 minutos. O teste serviu para a preparação dos palancas negras tendo em vista a sua participação no Campeonato das Nações Africanas a começar no dia 13 de Janeiro. Já Luís Castro por outro lado aproveitou para dar minutos de jogo a um grande número de jogadores feito a uma equipa sénior que se prepara para uma competição importante. Amanhã às 14 horas o Benfica B recebe no Seixal o Feirense na 15ª jornada da 2ª Liga. Derrota na Liga de Velação a equipa sub-23 do Benfica foi derrotada pelo Estoril por 2-0 no encontro da 12ª jornada da 1ª fase da Liga de Velação. Foi uma primeira parte sem golos sem grande história e com poucas oportunidades logo o nulo acabou por se registrar o intervalo. No Rietar o Estoril esteve melhor e acabou por marcar 2 golos. Aos 48 Ivan Pavlides fora da área arrematou para o 1-0 e aos 56 Rodrigo Ramos fechou o 2-0 final. Com 3 jornadas por disputar o Benfica continua na liderança da Série B da 1ª fase da Liga de Velação com 22 pontos mais 5 que o Estoril 2º classificado que tem mais um jogo disputado. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal caso ainda não tenhas feito e deixa na caixa de comentários esta é a primeira vitória do ano. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos ao Benfica. Saudações benfiquistas.